Hoje é o Dia Nacional dos Direitos Humanos. A data é um símbolo de resistência e de luta contra a exploração dos trabalhadores rurais no Brasil. Esse tipo de violação tão presente no campo se tornou um desafio para os órgãos de combate nos últimos anos. A reportagem especial é de Pablo Lemos. Há 20 anos, a chacina de Unaí, como ficou conhecida, revelou um Brasil do século XXI ainda aprofundado na exploração do trabalho rural. Os assassinatos de auditores fiscais do Ministério do Trabalho, durante uma inspeção na cidade mineira em 2004, foram encomendados por fazendeiros influentes da região na época. Eles foram denunciados por manterem pessoas sob condições de vida e de trabalho semelhantes a escravos. Só a partir do ano passado é que os acusados pelo crime começaram a ser presos. Duas décadas depois, o trabalho análogo à escravidão continua recorrente no país. Em 2023, foi registrado o maior número de denúncias desse tipo de violação de direitos humanos desde que o Disque 100 foi criado. Os dados do Observatório de Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas mostram que foram recebidas 3.430 denúncias, 64% a mais do que em 2022. O perfil das vítimas é o mesmo. De maioria parda, semi-analfabeta, em situação de vulnerabilidade e sem conhecimento dos próprios direitos. Para muitos, essa é uma realidade presente desde a infância. Qual a tua idade, Nenê? Sete anos, né? Você fica sentado aqui nessas folhas, em cima da folha? E tu ganha algum dinheirinho para cortar cacau? Sim. Nada. Na primeira casa que eu trabalhei, comecei com oito. Quando eu estava com uns 10 anos, ela já mandava eu fazer comida, mesmo para adulto, né? Muitas vezes a pessoa sabe que existe algo errado. Sabe, porque ela está em sofrimento. Mas é difícil fazer o enquadramento, assim, entender de fato o que está acontecendo, o nível, o grau de exploração. De 1995 a 2023, mais de 60 mil pessoas foram resgatadas dessa situação no Brasil. O Pará é o estado com o maior número. Foram quase 13.500, seguido de Minas Gerais e de Mato Grosso. E o setor com mais resgates registrados é o agronegócio, com destaque para a criação de bovinos. O Ministério Público do Trabalho participa das operações do Grupo Nacional de Fiscalização Móvel. Lá produz provas, ouve as pessoas, colhe depoimentos, produz todo o material probatório de forma que possa depois adotar as medidas que a lei permite e obriga que o órgão adote. O trabalho análogo à escravidão é maior no campo do que na cidade. O problema pode estar relacionado ao isolamento das propriedades rurais das áreas urbanas. Isso dificulta a fiscalização e a busca de conhecimento das vítimas em relação aos direitos trabalhistas. Esse é um dos desafios do Ministério do Trabalho e Emprego, que se deparou nos últimos anos com a diminuição das ações diretas de combate devido a reduções no orçamento. Atualmente, o Brasil tem pouco mais da metade dos cargos de auditores fiscais do trabalho ocupados. Esse é o menor número em 30 anos, segundo o sindicato da categoria. O último concurso para auditores fiscais do trabalho que aconteceu no Brasil aconteceu em 2013. Então, nós estamos há mais de 11 anos sem concurso para auditores fiscais do trabalho. Então, essa diminuição é natural. As pessoas foram deixando a carreira, foram aposentando, falecendo, e nesses 13 anos não teve recomposição do quadro de auditores fiscais do trabalho. O trabalho escravo moderno está relacionado a baixos salários, más condições, restrição de alimentos, da liberdade, além de ameaças. Quando eu procurei para fazer conta, para receber meu dinheiro, aí ele não gostou e puxou a arma. E do meio para o fim, a gente começou a perceber que estava sendo vigiado. Três homens, na verdade, todos armados. Aí foi que eu procurei os meus direitos. Três homens, na verdade, todos armados.